Bom, gente, estou aqui na fazenda do nosso líder político, Eliú Bastos Lira, e o que eu encontrei aqui foi realmente seus amigos, né? Um evento que sempre as pessoas têm curiosidade de saber. E hoje eu vim aqui conhecer como é, e realmente é bem simples, a gente não vê soberba nem ostentação, mas seus amigos, né, Eliú? Eu queria que você falasse um pouco desse evento que você faz todos os anos, parou um pouco pela pandemia, mas retorna agora em 2023. Eu queria que você falasse um pouco. Em 28 anos, só apenas não fiz os dois anos que houve aquela crise de pandemia, né? Mas quero agradecer a todos os amigos, que todos que os convidaram, convidei, estão aqui presentes. Isso aí é uma satisfação muito grande pra nós, né? Porque hoje a vida da gente é amizade. Você tendo amigo, você tem tudo. E esquecer também um pouco a política. Não interessa pra mim aqui, se vê um adversário meu aqui na minha casa, ou que não vota comigo, ou que seja de outro partido, que seja liderado de outro partido. O que importa pra mim é os meus amigos de Itapajé, os meus conterrâneos. Todos são bem recebidos aqui na minha casa. Eu faço política há 43 anos. Não tem uma casa de um adversário que eu não ande nela ou ele ande na minha. Quando for na época da eleição, cada um vai pro seu palanque. Cada um apoia o seu candidato. Agora vamos trabalhar pelo município de Itapajé, independente de qualquer coisa. Eliudo, deixa eu só aproveitar aqui. A gente tá numa conversa informal, mas eu fiquei muito satisfeito ontem. De uma forma que você entregou ontem. Um que tinha um anjo para as crianças do São Francisco 2. E repercutiu muito positivo na internet. Uma forma de carinho que eu vi, muita sinceridade. A gente acompanhou. E esse é o seu coração, né? O seu coração, ele é grande. Mesmo sendo uma entrega simples, mas foi de muito coração. Eu percebi. Se você falasse um pouco, a gente aproveita aqui. Que a gente tá aqui entre os amigos. Se você falasse um pouco. Chefe, eu acho que tá aproximadamente uns 35 anos que eu não tenho mandato. Fui vice-prefeito, fui vereador. Assumi a prefeitura uns dias. Mas eu sempre, eu não me interessa quem é. Quem é que assumiu a prefeitura. Se é meu adversário, se é meu amigo, se não é. A minha vida é trabalhar pelo bem do povo de Itapajé. Por exemplo, eu trazer um calçamento, trazer um asfalto, uma passagem molhada. Eu não tô trazendo pro prefeito. Eu tô trazendo pra comunidade, pra população. Então eu fico muito feliz e me realizo em trazer benefícios. E ontem eu consegui na Cruz Vermelha 250 kits. Distribuí lá 200, pra 200 crianças. Alguns já adultos, né? Mas faz de criança. E a gente fica muito feliz pelo carinho, pela maneira que o povo recebe a gente e trata a gente. Você vê tanto que tem no mínimo, tem 5 mil visualizações, 4 mil, não sei o que tem quanto. Até ontem, 5 e 300, né? 5 e 300. Então o povo gostou. Isso é do meu coração. Se eu pudesse, eu fazia mais. Mas infelizmente, eu dei o kitzinho de chocolate, biscoito. Cada pessoa recebeu 4 pacotezinhos. Eliu, só pra gente concluir aqui, eu queria lhe parabenizar pelo evento. Eu fui muito bem acolhido. Eu acho que também muito simples. Não tem aquela situação de soberba. E outra coisa, queria aproveitar pra lhe parabenizar pela pessoa que você é. Eu fiquei muito feliz, gente, e por isso é o Eliu. Muito obrigado. De verdade, eu queria até aproveitar pra você entender. O Eliu sempre que precisa, ele tá à disposição. É uma pessoa que não é arrogante, não é prepotente. E ele realmente prega a amizade e ele faz isso. Então eu fiquei muito feliz. Eu queria concluir com você dizendo uma mensagem aqui pro Itapagê. Nesse momento, né? Sexta-feira santa. Primeiro lugar, quero dizer pros nossos amigos de Itapagê, amigas, crianças, que a minha vida e a do Savinho e da Verônica, minha mulher, é fazer o bem. É procurar trazer, porque na Bíblia diz, tem que fazer o bem, não interessa a quem. Quero nem saber. Qualquer pessoa que precisar me procurar dentro das minhas possibilidades, das possibilidades do Savinho, nós estamos prontos pra se viro. E quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito de bom comigo, com a minha família. E peço que Deus continue me abençoando, que eu continue tendo prestígio com as autoridades pra poder trazer benefício pro povo querido da minha terra de Itapagê. Pronto, foi sexta-feira santa, eu vim conhecer um pouco aqui, eu vim conhecer um pouco aqui desse evento que o Eliu sempre faz todos os anos. Então eu vim de perto acompanhar e parabenizar. E desejar uma boa Páscoa pra todos os itapagênes, senhoras, senhores, crianças, jovens, que sejam bem sucedidos. Aí o Savinho dá uma palavrinha.